Olá, galera do meu canal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta de um inscrito no meu canal. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou tentar respondê-lo, tá? Vamos lá. Ele pergunta quando nós começamos, né? Quando a gente começou toda a nossa produção, né? Então, vamos lá. Bom, os meus bisavós, eles vieram da Itália e começaram a trabalhar como funcionários empregados numa lavoura de café no interior de São Paulo. A partir daí, os meus avós, por parte do meu pai, eles compraram, né, uma propriedade no qual eles sempre produziam frutas, algodão, um pouco de feijão. E ao passar dos anos, foi passado por meu pai, né? E meu pai, ele seguiu o plantio de algodão por muitos anos ainda, algodão, feijão. E aí, nos meados de... no ano de 1986, mais ou menos, meu pai começou a cultivar o limão Taiti. A propriedade aqui é de 27 hectares, dos quais uma parte tá plantado o limão Taiti e a outra parte plantamos o milho, que vocês vêem sempre nos meus vídeos. E após a colheta do milho, a gente reveza com o feijão. Somente, somente o limão Taiti, que ele é dividido em talhões, tá? Porque ele... esse limão, ele tem várias idades diferentes. Não sei se dá pra vocês verem aí no fundo. Aqui tem... tem um pomarzinho menorzinho aqui, e depois lá em cima tem um pomar maior. Lá a gente tem um pouco de abacate também, mas é muito pouco, tem aqueles pés maiores lá. E pra cima do abacate, tem mais talhões de limão. Então é isso. E essa terra onde eu tô aqui, falei que eu ia filmar já no meio da rosa pra visualizar bem, aqui tava plantado o milho. Depois do milho a gente vai plantar só um pouco de feijão. Por quê? É muito raro acontecer isso, mas a gente gosta de deixar um certo período, que nem a gente ia plantar o feijão, não vai plantar o feijão e a gente vai deixar essa terra descansando. A gente passou aqui a aradora, na grade aradora. Vai passar... vai jogar o esterco, né? Que é a cama de frango. A gente já vai dar uma olhada também na parte de análise do solo e vai fazer correção com o calcário. E depois, só esperar setembro, que a gente agora tá em abril, vai esperar setembro pra gente fazer o plantio no milho de novo. Não tem problema nenhum se não mudar a raiz, não vai ter problema nenhum, porque essa terra vai tá aqui parada descansando, tá? O que a gente só fica meio assim é... é quando você tira uma lavoura e quer plantar a mesma lavoura em cima. Então você não dá um descanso pra terra. Então é isso. Eu acho que eu arrastei muito mais do que era pra responder a questão dele aí. E fica um abraço aí. E se vocês também tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre mim, sobre o canal, sobre o meu dia a dia, fica à vontade, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer vídeo respondendo, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!